Calma! Calma! Ih, não! Deixa eu ver se eu não recorde. Meu melhor tempo foi 34... 5 minutos, eu acho. 9 minutos. 34 minutos. É o melhor tempo. Vamos pro próximo. Ali, ó. Não é RT mesmo, ó. Que aperta o... É na RT. Não sei o que que não foi. É na RT. E aí, galera. Tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau!